E essa tropa é a importância aí de você ter cachorro no interior, tropa, ó Eu tava bem aqui vendo meu vídeo, bem de boa, e ó o escuro que é aqui, tropa E eu tava sem a lanterna, tropa, e eu escuto o som, é mais ou menos por 1k, tropa E como você fica brincando com o cachorro que tem aqui, com outro cachorro branco Aí eu pensei, tropa, em pegar a lanterna pra iluminar, porém quando eu iluminei, já não tava mais ali, ó Aí tava mais ou menos um barulho pra ali, tropa E eu iluminei, fiquei procurando, e achei ali, ó, era a cor daquilo E ela tava bem ali, ó, ali pra dentro da área de imbama, e quase que deu muito, tropa E pra vocês verem, ó, a importância do cachorro, ele fica andando ali todinha E a importância do cachorro é isso, tropa Pra muita gente que diz aí, ó, cachorro não presta, isso aqui Se eu fosse o cachorro, eu não ia ver a porca, porque não ia dar pra ver, tropa Porque o cachorro fica andando de lagoa ali, ó, assim, ó Porém quando eu peguei a lanterna, ele já tava ali Então, na verdade, a história é tropa O cachorro, sim, tropa O cachorro é muito útil, é, nessa parte de cima, aí, a ver A porca, e ela aí, a tralimbama, e assim, bora